Fala, como nós? Eu sou a Pia. Eu sou a Roda. Nós somos o Jacome Rio. Cara, nada mais propício que o Jacome Rio com essa vista aqui atrás do nosso RJ, né, gente? Essa praia lindíssima. Peraí que eu vou pegar uma folha com a pete. Tá linda com essa folha na cabeça. É do figurino, gente. Os mosquitinhos também que estão na geleia, é do figurino. É na beira da praia, calçada. Estamos ainda na ilha de Paquetá, pra estelaria do Lido. Aqui, normalmente, é um do nosso. O outro estado, tá? Absurdamente um estado. Oi, cachorrião. Eles até avisam quase uma hora pra... Não, uma hora, mais ou menos, esperando. Mas ele falou, você vai querer esperar, você me desculpa, porque tá lotado. A gente entende, gente. É feriado. De um feriado e comida de boteco. Comida de boteco trouxe muita gente pra ilha, então tá lotado. Mas vamos provar aí, vamos ver se... Cara, geralmente aqui é um dos melhores. É uma pastelaria, os petiscos deles são sempre na base do pastel. E é sempre uma delícia, né? Eu não sei qual é o livrinho. Ah, é, vamos ler a descrição, né? Não, pode falar, pode falar. Então, tô percebendo que vocês estão no... A organização... Não, não. A gente faz review pro YouTube de comida. Ah, não, o quê? O nosso grupo tem uma amiga que ela faz... A gente, semana passada, juntou 50 pessoas. Ai, que legal! Em três anos, em caravana. A gente faz caravana. Que legal, parece muito bom, né? De caixinhas. Aí eu falei pra ela, porra, o pessoal, porque a gente faz caravana. Hoje é um grupo bem pequeno, mas nós somos hoje 14 pessoas. Que legal! Nós viemos pra cá. A gente não olha quando tem comida de boteco. É muito bom, né? A gente é a melhor época do ano. Não, eu pedi que vocês fossem... Não, eu pedi que ela reviu. Pastelaria do Lido. Outra em Bonso. Três pastéis de iguarias mineiras. Gente, eu amo comida mineira. Minha galera sempre é rata. Nossa! Uma de costela bovina com geleia de abacaxi. Outra de carne seca com porco trocante. E outra tutu e suas carros. Hum! Servidos com uma saborosa pimenta da casa. De sobremesa, duas estrelas mineiras. O doce de leite e o Romeu e Julieta. Gente, é o primeiro petisco bem completo, né? Até com sobremesa. Até com sobremesa. Eu tô encolgadíssima e doida pra provar. Não sei se você lembra. Uma vez que a gente veio aqui, a gente provou, eles estavam lançando um pastel de costela dele. Óbvio que o Leandro já era maravilhoso. Ele entrou pro cardápio, meu. Eu queria pedir. Eu falei assim, eu posso fazer um pedido agora? Ela vai demorar mais uma hora. É, a gente desistiu. Desistiu. A gente nem sabe se a gente vai conseguir gravar a paquetá toda. Porque tá tudo muito cheio. Então tá tendo uma hora em tudo. Ainda falta um restaurante que a gente não sabe se vai dar tempo. Depende da fila. Ai, mistério, eu tava gelada. Tava geladíssima. A gente já bebeu, mas a gente ficou uma hora esperando. Acabou. E aí que é o pai de Coca-Cola lá mesmo. Aí tem até outras cervejas, né? Que não são as do patrocinador do concurso. Ah, mas a gente não quis misturar. A gente não quis misturar pra não dar retaca. Mas, hein, Vã? Eu até abri a mão. Vai começar por aí. Deixa eu colocar isso. Não peguei o rastainho. Peraí. Deixa eu acho que eu estou de tutu. Peraí. Deixa eu de tutu? Gente, mandam bem, né, no pastel. Gente, o que que é isso? Muito gostoso. Acelaria do Lido. Eu quero que eu saia de casa. Já tá pegando a casa deles, é maravilhoso. Capa seis. Ó, mas... Bom, vamos comer aqui. Ele até sabe o que eu vou falar, sabe? Tá bom. Tá gostoso, Marcos. Você não pode perder o pó. Não come os três. Vamos comer os três. Tá pronto. Pode provar. Deixa aqui. Vai provar mesmo. Esse é qual? De costela, né? Aí eu quero mais. É muito bom, né? Ela vai entrar quase. Eu ia ter pedido mais açúcar. Porque aí a abelha não ia comer. Tem muita abelha aqui, né? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês os pastéis deles aqui, ó. É tudo bem recheudo, tá? Pra mim, eles são uma das melhores pastelarias. Esse de carne seca mais sem grafina, né? Faltou um... Eu só tomei no conceito. Faltou um capiquilí. É, um cremosinho, né? Faltou meio seco, sabe? Aham. Essa pimenta da casa deles é muito boa. É, picante na medida. Cara, tá tudo muito gostoso. São pastéis maravilhosos. Fora do concurso de comida de boteco, eu já tenho, acho que, inclusive, um post dizendo que é uma das melhores achadas pra gente de comida de boteco. Pra mim, é um dos melhores pastéis do Rio de Janeiro. A fritura sequinha, a massa é gostosa. Os recheios são maravilhosos, bem temperados. Esse você vai ser da Jane. Bem recheudo. Esse de carne seca nem tá tanto, mas o de costela e o de tupu. É, bem recheudo. Mas, eu acho que eles pecaram na mesma coisa que os demais. Fugiram do tema do boteco. Muito obrigada por acurrar. O de costela com a geleia de abacaxi, você ainda sente um toquezinho, mas muito leve. Muito mais pra uma geleia de abacaxi, que não é ervas especiarias. Então, isso eu acho que perdi a coca. Ih, é. Roubaram nossa troca. Socorro Deus, socorro Deus. Mas que ideia, né? Tinha que ter pedido só cerveja. Caraca. Bom, abrimos mão da coca-cola pra não sermos atacados por abelhas. Tem muita abelha aqui. Tem muita abelha, gente. Isso me incomoda um pouco. Agora desceu. Agora perdeu mesmo. Elas entraram, mas pelo menos a gente não morre, né? Deixa eu agendar. São pessoas viciadas em coca-cola. Eu acho assim, eu adoro o Lido. E tá muito confuso aqui, né? Tá. Tá confuso. Tá confuso. Não tem. Muita gente. É uma pastelaria pequena, né? Ele não é bem boteca. É uma pastelaria que vende cerveja e tal. E aí eu acho que comida de boteco deixa eles meio enrolados, né? É, mas assim, eles tão ansiosos. É, eles são educadíssimos. Eles são super gentiosos. Falar o que tá demorando, entendeu? Avisam. Ninguém que tá esperando, tá esperando os avisados. Todo mundo sabe. É, foi uma escolha nossa. Uma escolha nossa. Uma casa amarela. Uma escolha nossa e vi muita gente, né? Porque quando a gente chegou, eles falaram, tem 80 pedidos na frente. Então, se vocês vão esperar, se me desculpa. Então, tá tudo bem, gente. É, foi uma opção nossa. Foi uma opção nossa. Tá tudo bem mesmo. Mas eu acho que assim, comparando com os outros, comparando com a falta de especiaria, apesar de ser um pastel maravilhoso, eu vou continuar indicando. Se você gosta de pastel, você tem que conhecer a pastelaria do Lido. Vou comer, tá? Eu acho que quatro estrelas é super justo. Eu também acho, gente. Porque assim, o último que eu comi, qual foi o último esse de... Não é ovo, esse o último. Carne seca. Tá seco. É. Melhor é o de costela com abacaxi. É, tá seco. Não tava assim, o nível de pastel que foi eu não passarei no retrasado. Esse de costela com geléia de abacaxi, eu perdi. Eu perdi de gelada. Eu queria comer um de camarão deles, ou de lagostinha, que é maravilhoso, ou de costela, que ela falou. Mas vai demorar mais uma hora. Não dá. E assim, eu achei muito legal a ideia do doce, mas cara, eles sabem o ambiente deles. É, não dá, não dá. É muito inseto. E eles não tem atendimento interno. Só tem dois aqui, tá comendo o terceiro? Não sei o que comeu. Gente. Eles não tem atendimento interno, é só um balcãozinho. Ai. É só um balcãozinho. Então praticamente ninguém tá conseguindo comer o doce. Você vê nas mesas, enche de mosquitinho. Não dá pra comer. A pessoa come o pastel e a ideia foi boa, mas a galera não tá conseguindo comer. No caso, nem a Coca-Cola. Nem a Coca-Cola. É muita dele. É muito mosquitinho. E isso eu acho que incomoda um pouco. Eu acho que eles tinham que ter pensado, como eles sabem que são um ambiente externo, que... Como é que é o processo mesmo, talvez ter repensado na embalagem, né? Vim uma embalagem fechadinha, ou doce, alguma coisa assim. Eu queria ter provado o doce. Não consegui. Mas é aquilo que a gente fala. Adoro o paquetá. Adoro o pôr-do-sol que tem em frente ao livro. E adoro o pastel deles. Vim aqui. Até fora do concurso mesmo, né? E aí não pega esse tumulto. Você consegue comer com paz? Com paz? Você consegue. Gente, as abelhas estão as patinas aqui. Sério, eu tô com medo delas. Será que eu mostro? Não, não vou mostrar. Vou deixar elas quietinhas ali, tá? Sim, eu já tô me sentindo picada. Sei lá. Cara, olha só. Quantas estrelas a gente deu? Quatro estrelas, né? Eu acho que quatro estrelas a gente já falou mil vezes. É uma excelente nota. E a minha dica, assim, o que eu falo. Vim aqui fora do comida de boteco. Cara, deixa eu comer delas. Não, não tem. Minha bote não tem nada. E aí, o que eu dico pra vocês? Vim conhecer a pastelaria do Lido. Vim pra pastelaria. Até mesmo fora do concurso. Fora do concurso. Eles poderem dar o melhor. Eles que é divino, é excelente. Eles seguirem estar fazendo a operação dele normal. É cada pastel um melhor do que o outro. Então, vale a pena. É o lugar que vale a pena parar se você tá empaquetado. Eu recomendo assino embaixo. E se vocês virem aqui, fala que foi indicado pelas meninas do Zaca Miquinho. A gente conheceu eles na primeira edição que a gente fez de comida de boteco. Quando a gente começou a ter canal. E foi o lugar que a gente mais se apaixonou, né? Pelo contexto da turista. Atentimento, simpatia. E a comida tá fria, pastel. Maravilha. Volta a falar que é um dos melhores pastéis do Rio de Janeiro. Vale a pena você atravessar a comer pastel. Você pegar o barquinho pra comer o pastel. Vale a pena mesmo. Eu sei que vai ter uma galera que talvez tenha vindo no mesmo dia que a gente, né? Que esteja aqui na sexta-feira. Vai falar, ah, tava muito cheio e tal. E que não conhece eles antes. E pode estar com uma impressão errada. Mas, cara, não fiquem, gente. Esse tumulto foi exclusivamente por juntar o feriado com comida de boteco. Porque eles não são assim. É um lugar que é um ambiente super legal de você ficar apreciando, tomando uma cerveja. Pelo contrário, né? É um lugar de paz, né? De paz. Se você é um palista, você é sempre procurar aqui. Vai ter... Tem evento rápido. No Instagram, vai ter post dele. Você vai ver que só tem a gente ali comendo. E era comida de boteco, hein, galera? Sim, sim. Mas foi um dia sem ser feriado. Sem ser feriado. Sábado normal da vida, né? Quando a gente... Quando a gente faz. Quando a gente já viu a barca do jeito que a gente estava enchendo. A gente falou, ferrou. A ilha vai estar lotada. Eu nunca vi barco em pé. Eu só em pé. Primeira vez que eu vi. Muito lotado. E a ilha... Porque essa é uma ilha pequena, gente. Não é grande, né? E assim, foi a nossa barca. Tem barca vários horários todos os dias. Então, outras barcas devem ter vindo tão cheias. Aquela moça que estava... Vem depois, falou que estava cheia. Ela vem sentada, mas estava cheia. É, a gente também vem sentada. Mas porque a gente entrou rápido. É, nós alunijas. É, a gente fica... A gente já sabe os paranáus. Debaixo da cabeça do... Debaixo do combo que estava cagando em cima da cabeça das pessoas. Então, mas até que ele nunca foi em cima da cabeça. Ele ficou desviando. Desviando. Tive um combo lá, gente. Depois eu conto lá no Instagram. Esse paranáu é pra vocês. Eu só preciso comentar uma coisa. Por quê? Os mosquitins não gostam de doce de leite. Só gostam de... Gente, será? Será que é ruim? Sei lá. De goiabá, dá lá. Eles adoram. Mas doce de leite não foi um deles. Tá bom. O que será que eles não gostam de doce de leite? Nem abelha, nem nada. Eles gostam da Coca-Cola. Esse negócio vicia mesmo, gente. As abelhas estão enlouquecidas com Coca-Cola. Estou com medo. Eu acho que começaram a me... Sei lá. Tem mais fruto das abelhas. Eu não vou vender mais a Coca-Cola. A Coca-Cola é de vocês. Eu comprei pra vocês. E as abelhas vão me morder, porque eu queria mostrar pra vocês que não tem nada parecido com isso. Enfim, gente. Vamos encerrar o vídeo. Eu tenho que encerrar o vídeo. Eu estou ficando atavorada. As abelhas matem a gente. De sumir, vocês já sabem. A gente foi atacada por abelhas gigantes. Elas estão acasalando. Estão se matando. Elas estão fazendo várias coisas muito enlouquecidas aqui. Então, mais do que nunca, você, por favor, deixe esse like aqui no canal. Vai, meleza, joinha, porque até ataque de abelha a gente teve que passar. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as dicas. Não perder nada. Você ativa o sininho. Acabei de ver uma abelha ser atacada por outra. A gente com dificuldade até de... Se... Ah, vai embarcar os órbitos da abelha. Você bota uma abelha na capa? Se inscreve no canal. Vai lá embaixo. Ativa o sininho. Você vai ficar por dentro de todas as dicas. Lá na descrição tem a playlist com todas as nossas visitas do Comida de Boteco. Então, você pode acompanhar tudo que a gente passou aí pra poder gravar e levar esse conteúdo pra vocês. E acompanha a gente lá no Instagram. Arroba já comer isso. Vocês ficam pertinho da gente. Acompanha o nosso check-in. Vê onde a gente tá na hora que tá acontecendo. Vê os nossos perrengues. Vê tudo. Acho que eu vou postar essas abelhas lá no Instagram. Gente, não é só do amor não, tá? Tem perrengues. Perrengues chique. Em frente à praia. Olha pra gente aqui. Vou mandar isso lá pro Instagram deles. Pois é. Mar perrengue do que glamour. Eles só vêm depois de edições. Não sabem tudo que a gente passa pra mandar esse conteúdo pra eles. É verdade. Até a próxima. Tchau. 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 Já come Rio. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E vamos comer. Já come Rio. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma